Eita, fogãozinho a lenha, o que estamos preparando aqui, olha, olha o que é que tem aqui, o que é que tem aqui Que maravilha, uma codorninha aqui no fogão a lenha, olha a galera, ela tá cozinhando aqui no suco do limão Isso aí, no suquinho do limão tá cozinhando aqui, já tá temperadinha com um pouquinho de sal E esse tá cozinhando o suquinho do limão, mas vem mais preparozinho Esse suquinho aqui eu vou mostrar pra vocês, continua Tá quase bom, bota a cebolinha e um alhozinho, ó, pra dourar Aí sim, já tá ficando bom, ó, a codorninha tá ficando aqui só ouro, ó Tá aí galera, que maravilha, ó, tá vendo? O cheiro tá uma maravilha aqui, ó, a codorninha, agora é assim, ó Vou fazer assim, ó, que maravilha, ó Vou botar a farinhazinha E mexer, ó, peraí que eu vou mexer aqui Tá aí galera, que maravilha, ó Oi, 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 ó Tá uma delícia, pegue um pedaço aqui agora, tá só ouro, viu? Vai tomar delícia, ó, ó, ó É uma delícia... ó, ó, ó E aquele rico, só ouro É codorninha de criatório, viu? Vou lembrar pra vocês que é codorninha de criatório, que maravilha, ó Eita, coisa boa Chega pra cá que essa farofinha tá só o ouro.